E você que está nos assistindo, como é que está a sua procura pelo peixe, hein? Esse período é de quaresma, ninguém come carne vermelha, ou pelo menos aquelas pessoas que acreditam que é importante evitar a carne vermelha, fazer essa devoção pelo período da quaresma, não come só peixe. Em Teresina o consumo sempre aumenta e nele também o aumento dos preços. O aumento é significativo, o alimento aumentou cerca de 15% e mesmo assim as pessoas não abrem mão dessa tradição. É o Christian Souza quem conta essa história pra nós. Se a movimentação aqui já é intensa, na quaresma o fluxo de clientes fica ainda maior. Genilton frequenta o mercado do peixe há quatro anos. Ele acredita que no local encontra peixes com melhor qualidade e com preços mais acessíveis. Até que o peixe, em relação a muitos outros tipos de carne, eu não percebi um aumento tão grande não. Até que está bacana, está valendo muito a pena. Principalmente por ser um alimento muito saudável, a gente tem que estar vindo e comprar sempre. Mas com o aumento da procura, os preços sofreram reajustes. O quilo do tambaqui, por exemplo, custava 10 reais no ano passado. Agora custa 15 reais. O quilo da tilápia passou de 15 para 17 reais. E o quilo do pescado passou de 22 para 32 reais. O mercado está atraindo clientes que está todo mundo surpreso pelas vendas e pela quantidade de gente que está vindo para o mercado. Com a pandemia, os cuidados sanitários continuam. O mercado tem álcool em gel por toda parte e os 68 permissionários só trabalham com máscara. Os clientes também não entram aqui sem ela. A gente está fazendo a medida, como o protocolo manda, para usar o álcool, o gel e está dando certo. E o horário de funcionamento do mercado do peixe não mudou por causa da pandemia. Continua sendo todos os dias da semana, de 5 da manhã até 1 hora da tarde. Dona Francisca vem sempre ao mercado acompanhada das duas irmãs. Elas já vieram preparadas para uma boa compra, para que os peixes durem até a Páscoa. Nós viemos com a Páscoa, mas nós sentimos.